Existem piscinas incríveis no mundo, que levam a beleza e a diversão ao nadar para um nível completamente novo. Algumas são realmente deslumbrantes, únicas em design e muitas vezes em situações idílicas. Já se inscreva no canal, deixe o like. Castelo de Hurst No mundo, as duas piscinas no Castelo de Hurst são tão opulentas quanto a própria residência. A piscina exterior de Netuno evoca Grécia e Roma Antigas, com estátuas de mármore de Netuno e Naya desguardando o paraíso aquático. Ela tem 32 metros de comprimento, com um sistema de aquecimento a óleo. A segunda piscina romana interior, menor, tem a aparência de um banho romano decadente, com detalhes ricos, incluindo azul cobalto e ouro em pequenas luzes ou azulejos de vidro acima de sua cabeça. Mosaicos intricados retratam um céu estrelado pelo teto e pela cúpula. A piscina é cercada por oito esculturas de mármore de deuses, deusas e heróis gregos e romanos, esculpidas pelo escultor italiano Carlo Ferretti. Uma noite no castelo custará apenas 1,250 dólares, um projeto luxuoso de Julia Morgan como a residência privada do magnata da publicação William Randolph Hurst. O complexo é um templo extraordinário à opulência e à vida supérflua, agora exibido dentro de um dos parques estaduais mais visitados da Califórnia. O complexo é uma visita obrigatória, um espetáculo impressionante com um castelo de 165 quartos, 127 acres de jardins em terraços, fontes e piscinas, e para completar, vistas panorâmicas do ensolarado central. Sem terreges em Lhasa. Se existe algo como luxo excessivo, certamente é isso. Se você está pronto para esbanjar ouro, vá para o exclusivo resort 5 estrelas sem terreges em Lhasa, Tibete. Esta piscina insana vai explodir sua mente. Por 300 dólares por noite, você terá vistas deslumbrantes dos Himalaias, juntamente com acesso a uma das únicas piscinas reluzentes com azulejos de ouro. A água é salgada e aquecida até uma temperatura reconfortante de 28 a 32 graus Celsius. Uma área de descanso aconchegante está situada nas proximidades, com uma massagem nos pés. Uma experiência absolutamente requintada para todos aqueles que gostam de brilho. Este oásis também oferece vistas espetaculares do lago e do palácio do Himalaia do resort, para um prazer adicional. A Ilha de Santorini, na Grécia Possui algumas das melhores piscinas do mundo. As piscinas estão espalhadas por toda a ilha, que é um grande destino turístico, mas nem todas são criadas iguais. Se você deseja dar um mergulho, tomar sol e relaxar em uma piscina luxuosa, Santorini é o lugar perfeito para ir, se souber onde procurar. A caverna de Santorini é uma das mais bonitas e pitorescas piscinas em Santorini, oferecendo a experiência de piscina mais luxuosa na ilha. O relaxamento não seria o mesmo sem um café da manhã digno de reis para começar o dia. Seu café da manhã tradicional, feito na hora, pode ser apreciado em privacidade em sua suíte ou em uma deslumbrante varanda com vista para a caldeira e o mar. Seu café da manhã orgânico equilibrado e saudável inclui opções como café recém-preparado, uma seleção de chás orgânicos, sucos frescos espremidos na hora, frutas frescas e geleias, iogurte grego e mel. Se precisar de sua dose de cafeína ao longo do dia, você sempre pode usar seu Nespresso pessoal para preparar uma xícara suave e aromática. Ilha de Santa Lúcia Esta piscina insana está localizada na ilha de Santa Lúcia, a pérola escondida do Caribe. Jade Mountain é um resort luxuoso e isolado, com uma praia privada, excelentes tratamentos de spa e vistas magníficas de cada quarto. Parece ser um destino de férias perfeito, não é? Bem, um dia neste paraíso custa uma pequena fortuna de 1,550 dólares por quarto. Caroline e seu marido Nick são os proprietários do Jade Mountain Resort. Caroline também é a diretora executiva de marketing e operações, liderando este premiado resort desde 1984. Xungi River House Se você quer ir em um safári enquanto relaxa em água fresca, vá para Xungi River House, na Zâmbia. É um resort boutique peculiarmente projetado, com um deck incrível e uma piscina com vista para o rio Xungi. Relaxe na sombra de uma enorme árvore de espinheiro do inverno, saboreando seus coquetéis e observando a vida selvagem passar. Por 550 dólares por noite, essa é a tarifa da baixa temporada que se aplica a abril, maio, junho e primeira metade de novembro. A Xungi River House vem totalmente equipada com equipe, guia, gerente da casa e chefe particular, permitindo que os hóspedes definam seu próprio ritmo para seus safáris. Um veículo privado, canoa, barco e guarda armado permitem que os hóspedes explorem os belos arredores de várias maneiras. O Hotel Vila Onik Fica a 30 minutos de carro a sudeste de Lucerna, no coração da Suíça, e aproximadamente a uma hora de carro ao sul de Zurique. A vila está situada a 3 mil pés acima do nível do mar, no topo de uma encosta, com vistas panorâmicas épicas das montanhas além da piscina no hotel. Portanto, a vila tem a vista da piscina mais bonita do mundo, conhecida como a Piscina Biscada para o Céu. Este mergulho infinito oferece uma vista incrível do Lago de Lucerna e das montanhas circundantes. A piscina interna do hotel possui um sistema de música subaquática. A piscina infinita ao ar livre está localizada abaixo do spa, ou nadar lá é como flutuar pelo céu, montanhas e lagos abaixo. O restaurante Terraço utiliza alimentos de origem local para criar um menu de alta gastronomia irresistível. Há diversos lugares para relaxar e desfrutar das vistas, incluindo o lounge de charutos, onde uma seleção de symbol mounts também está disponível.